Fala, cara, vai, conta tudo! 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 Fala, cara! Fala, cara, vai, conta tudo! 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 . 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 Música Ação e charei jogat doce Ai, mundo Ayo, né, ayo, né Coyang, né, caí, coi E, oi, 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 oi Ayo, ayo, né E, oi, 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 oi E, oi, 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 oi E, oi, oi eu tô eu sou eu sou eu 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 De novo para mimar o 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 a e e Não meia, não meia, não meia, não meia. Não meia, não meia, não meia. Não meia, não meia. Não meia, não meia. Isso é tudo que eu falo assim, né? Boa e eu! o 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